Boa tarde meus seguidores do meu canal, hoje resolvi fazer um vídeo diferente mostrar para vocês. Aqui tem muito pré-á, esse caminhozinho aqui de bastecido garrão cheio, a gente chama aqui vereda de pré-á. Também eu estou aqui perto de umas pedras que a gente chama de lajedo aqui e muito próximo do açude, aí eu vou mostrar para vocês. Essas pedras são muito boas para fazer a moradia desse pré-á. Vou mostrar para vocês que o ano passado e o ano atrasado eu tirei um ano italiano aqui muito próximo. Como era no cupim, essa tirada agora, o cupim ficou muito estragado. Pode dizer que acabou o cupim, né? Aí eu resolvi, acabei de cobrir essa brecha de pedra aqui, já com jeito, porque aqui tem muita hostiga. essa brecha de pedra aqui muito boa, eu fui cobrir com essas pedras, para quando as italianas quiserem vir, até um canto bom delas se instalar, né? Fazer aqui a casinha dela e nós tirar o mel. Eu sempre tiro o mel, eu sempre tiro o mel, mas eu nunca tiro o mel todo. Deixo para elas também. Para vocês aqui, eu estou muito próximo do salgadão, é o açude, leva o nome de salgadão. Bom, faltar um pouquinho aqui também. Estão muito próximo da fazenda, beba mais leite. Aqui lá, a proprietária da fazenda e uma das herdeiras. Espero que quando as italianas venham caçando o canto, isso aqui dê certo, né? E ela fica aqui, fica aqui.